Palavra o líder, Ronaldo Caetano. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Palavras textuais do deputado Garotinho. Notas taquigráficas da casa. Aquela não é a medida dos portos, não era a medida dos portos. Aquilo que eu disse, aqui eu repito. Aquela era a medida provisória dos porcos, daqueles que usaram o parlamento para fazer negócio. Eu estou convencido que vossa excelência faz parte do chiqueiro. Eu estou convencido que vossa excelência faz parte do chiqueiro. Está com a caatinga dos porcos. Sabe por quê? Porque sua vida pregressa, me credencia a falar isso. Condenado à prisão por dois anos e seis meses. Homem que desvia dinheiro público, se enriquece com dinheiro no Rio de Janeiro, quando foi governador de estado. Não tem moral, não tem credibilidade para vir aqui dizer da honra e do procedimento de 512 parlamentares. Vossa excelência, não tem direito. Garotinho não se pode tratar de excelência. Excelência é uma pessoa que tem algo diferenciado. Ele é tratado de chefe de quadrilha. Chefe de quadrilha, assim como foi quando governou o seu estado. Não foi chefe de governo, não. Foi chefe de quadrilha. Ele precisa atender e entender que nessa casa aqui, independente da educação, eu quero dizer a você, chefe de quadrilha, que eu tenho uma vida nessa casa. São 18 anos e meio. Não tem ninguém que possa dizer nada na minha vida pregressa. Nunca usei da política para fazer balcão de negócio. Nunca me beneficiei de mandato. Sempre defendi ideias, princípios. Quando chega aqui para dizer que pode assacar contra a honra de todo um plenário, para poder pagar conta e poder ao mesmo tempo belar uma votação, como é o termo utilizado, por toda essa malandragem, esse chefe de quadrilha precisa de saber que ele precisa mudar o palavreado aqui. Não confunda educação com falta de coragem. Não confunda educação com falta de coragem. Mude esse palavreado seu. Respeite os colegas. E você tem muita coragem na tribuna. É na tribuna daqui. Garanto que dali para fora é um frouxo. Amarela. Não tem coragem de dizer um décimo do que fala. Então eu quero dizer uma coisa só. Não venha achar aqui que você vai fazer esse jogo de intimidar as pessoas de bem desse plenário. Não. Que as pessoas vão ficar amanhã coçadas porque o garotinho vai subir na tribuna. Chefe de quadrilha. Chefe de quadrilha. Respeite essa casa. Você não tem credibilidade moral para neste mandato vir aqui querer desmoralizar a trajetória de muitos que têm compromisso com o seu Estado, com os seus eleitores e com os seus partidos políticos. Por isso, presidente, eu quero dizer a vossa excelência. Eu sou um homem que sempre nesta casa debati com argumentos e com conteúdo. Sou um homem que faço da política o que eu faço na medicina. Embaso os meus argumentos e me preparo para os atos políticos. Jamais na minha vida essa casa assistiu esse nível de debate que nós estamos assistindo desde a noite de quarta-feira. Esse chefe de quadrilha está sendo provocativo a todo minuto. Todos nós estamos lá, aguentando, suportando esse cidadão que acha que pode subir e achincalhar com a vida de todo mundo. Então, chefe de quadrilha tem que estar na cadeia. Se eu fosse presidente da casa nessa hora, eu ia mandar exatamente o sistema de segurança prendê-lo. Agora, para dar o bom exemplo que nós não podemos admitir esse tipo de comportamento aqui na casa. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e posso dizer a vossa excelência. Que daqui para frente o nosso tratamento vai ser daí para cima. Muito obrigado.